Amigos, voltamos aí, velho Já almocei, tirei um descanso Porque não tocou nada Já tentei, mano, por volta de meio-dia E aí, ó Zero reais ainda, hoje tá flórida, hein, mano Hoje eu te digo que tá pior do que uma terça-feira, mano Quinta-feira tá Só, por Deus, mano Tá chovendo, entendeu? Já tô aqui com a capa de chuva Então, ó Sapatinho, sandalinha, né E aí, 9x9, cadê nossas corridas, mano? Eu tô sentindo Que minha conta tá bugada Não é possível um negócio desse, não Juro pra você Não toca nada, rapaziada Ah Deu ar da graça, né Mas olha aí a corrida, mano Eu só vou aceitar Pra ver se eu saio daqui, mano Ih, rapaz, dá uma entrega, ó Será que eu vou nisso aqui mesmo? Sabe o que é complicado? Que tá chovendo Tá chovendo E não tem uma dinâmica, mano Eu só liguei o cartão, tá? Agora, agora, nesse momento Agora, agora, agora Só liguei o cartão Hum, deixa eu ver Porque tá chovendo, cara E na chuva Eu acho complicado Rodar com dinheiro Até porque Não tô com nenhuma bolsa aqui Tá entendendo? Remetente Tem mensagem aqui? Estou a caminho É, mano Pra ver se eu saio daqui Pra ver se A conta Aquece aqui, né, mano Tá tocando nada Eu sei que essa corrida Não tá valendo Muito a pena, não Mas é só pra ver Se sai daqui Deixa eu fechar aqui A capa de chuva, né Tinha até esquecido Pra ver se sai daqui E de repente Pra lá Pra onde eu vá Toque outras melhores, mano Porque aqui Tá complicado, viu, rapaz Quero fechar esse cenzinho Hoje aí, mano Vou fechar Se Deus quiser E eu vou gravar a tela Depois, tá Quando a gente vai chegando lá Não gravei Agora porque eu não tava preparado Pronto Capa fechada Tô blindado Simbora, mano Já volto aí A gente vai chegando lá Vou gravar a tela E o coisa, beleza Bora que bora Tô gravando a tela Pra vocês aí O mapa tá mandando Eu entrar aqui, mano Mas eu acho que não vou Entrar por aqui, não Porque tem um canal Ali pra baixo E já tá chovendo Já tem um tempo, entendeu Não começou agora, não Tem um canal lá Lá pra baixo Ele ia mandar Eu ia cortar por lá Porque ia ser um pouquinho Mais perto Eu só tô aceitando Essa viagem Pra ser sincero Porque Eu quero Eu quero tentar deixar A taxa de aceitação Alta Porque eu tava com 56% só, mano Então eu olhei aqui Agora Porque quando eu rodei Na terça-feira, mano Eu escolhi mesmo Corrida, pai Entendeu? Eu fiz aqueles 90 lá Mas foi muito bem escolhido, mano É, direto por aqui Tem um canal ali Vou arriscar, mano E aí Baixei, né A taxa de aceitação Eu não sei se é por causa disso Pode ser que sim, né Que esteja tocando menos Talvez É, mano Tá na água pra se molhar, papai Quer molhar o tênis? Cadê tua capa de chuva, irmãozinho? É, mano Belém não tem décimo Tem que ter capa de chuva Senão o cara Vai se molhar mesmo Entendeu? Aí, ó Quem desce, mano? Tô com a minha sandália aqui Eu troquei minha sandália Porque eu tava com aquela outra fechada, ó Era uma toda preta, né Mas a parte da frente dela Era fechada, mano Entra aqui E aí, o que acontece? Ela não serve aqui, mano Pra usar aquela sandália aqui Porque aqui é quente, né E se eu uso ela durante o dia Esquentava muito por causa do sol Ficava igual um forninho Dentro do meu pé Poxa, eu não falei que vinha pelo canal E vou cortar pelo canal agora Aí é doidíssimo, né? Ai, ai Pelo menos essa rua aqui É menos pior do que de onde eu tava Eu acho que não deu pra alagar não Ainda pra cá Eu espero, né, velho O bom é que eu vou estar gravando a tela, mano Vocês não vão ver direito aqui, eu acho Era pra entrar aqui? Aí não, mapa E vocês conseguem acompanhar aí no GPS, né? Tá de boa pra cá, né? Pra você que tivesse alagado já Porque tem um canal Tem esse canal aqui e tem outro lá O canal não tá alto, não Porque tem dias, meu irmãozinho Quando chove Caramba E eu acho que vai ser até a noite Esse chuvisquinho aqui, mano Por isso que eu resolvi colocar a capa do Batman E bora, mano Senão eu não vou fazer nada hoje, né? Não é essa a minha intenção Infelizmente Eu não vou conseguir mostrar Até eu completar os 100, né? Que é a minha meta de hoje Porque eu vou ter que editar o vídeo antes Senão vocês não vão conseguir ver vídeo nenhum, né? Hoje de novo Então pelo menos uma parte aqui Eu vou estar mostrando, né? Até onde eu puder, velho Pelo menos tá friozinho E a chuva não tá forte Aí é bom O macaquinho na água aqui, mano Tomando banho Entrando a próxima Não é isso, senhor? O mapa É Só tá esperando, né? Já deu uma enroladinha ainda antes de sair Me ajeitando aqui Abre o sinal Deve tá em falta, né? Motorista Tinha um monte encostado ali Por causa da chuva Aí só chamou eu aqui Eu só fiquei assim Meio coisa porque Nenhuma dinâmicasinha, né? Mano, pra cá Na chuva Estranho, velho Ih, tá pelo O que é isso? Vai de alguém ali? O cara da... Não sei o que que era, não Não voou Bora nove noves agora Agora enxerga alguma coisa Que eu não tô com o meu capacete Que... Isso aqui eu tô com o antigo de volta, né? Deixa eu ver qual é a loja aqui, mano Tem que abrir a viseira Não tem pra ver nada Atravessa de já uma 5,67 Vou dar que eu já cheguei aqui Eu não sou besta 5,30 Eu formatei o aplicativo, rapaz Eu formatei o aplicativo 5,67 ali, ó Do outro lado Engraçado que é 5,30 Aí 5,67 30 números depois É aqui, ó Pô, rapaz Tá ali na frente Vou tentar entrar aqui Opa Aqui, ó É uma sacola aqui Aqui dentro Certo Aí você não pode segurar Dessa maneira aqui Porque tem... Ah, tá Entendi, não Tranquilo Tá pago já, né? No aplicativo Oi? Tá pago já, né? No aplicativo Tá, beleza Valeu Início da corrida Vamo lá Vamos pro condomínio Atualizou a rota De já uma Vai mandar atravessar o canal Que eu não queria atravessar Ai, meu pai do céu Fechou o sinal A gente espera aqui E é isso aí, galerinha Na chuva mesmo Falei, né? No início Vai tocar só na chuva Dito e feito Só os preparados aqui Que vão ganhar essa grana aí, né? Uma pena que foi no... Sem promoção nenhuma Mas eu peguei Porque senão ia baixar Minha taxa de aceitação Né? Que já tá um pouco baixo Pra ser sincero E também porque é entrega Talvez se fosse pra levar passageiro Eu tivesse recusado, entendeu? Mas pra levar uma entrega É mais tranquilo Porque não é menos peso na moto E eu tô com a expectativa De ter... Por ter... Por... Ô, meu pai Por ter aceito Essa corrida aqui Que tocasse O mal pra lá, né? Que eu não fiz nada hoje Ega, mano Vida de motoboy Não é fácil Vai lá, velho Levar o ovo de páscoa O que ele falou Mostra pra vocês Esse percurso aqui, mano Vou tentar gravar O máximo da entrega possível, né? Pra quem aí não rodou na chuva Tem curiosidade Mas é assim, mano Correria mesmo Até porque Eu não sei se vai tocar A outra lá Ega, cara Eu saí de casa Hoje de manhã, mano Tudo bem que eu não saí cedo, né? Mas é assim mesmo Os planos Às vezes são mudados, né? Caramba, tá branco pra ali A gente tá chovendo Mais do que pra cá Não sei se vai dar pra ver na imagem Mas pra ali Tá chovendo mais forte Eu acho, hein? Pra vocês verem como Belém É engraçado, mano Essa hora, né? Dois e Dois e meia E lá em Coraci Tá limpo, cara Tipo Rapaziada conversando aqui No grupo, né? Tá limpeza pra lá, mano E aqui tá desse jeito Eu não sei se Já choveu pra lá E passou, entendeu? Isso aqui tá de boa agora Mas pra cá é água Meu filho Água na cabeça Eita Deixa eu fechar a viseira aqui Senão vamos molhar tudinho Aquele outro capacete Que eu tava usando Ele não embaça a viseira, né? Esse aqui embaça, velho Ó, tá meio cheio o canal, hein? Talvez se der uma chuva muito grossa Ou continuar chovendo assim, mano Até mais tarde Vai alagar aqui, velho Pincelado Bora de um boinho aqui mesmo Pela manha, né, mano? Se chega lá Será que apareceu algum passageiro Pra ir na chuva assim Comigo? Égua O cara tem que tá muito agoniado Pra ir pra casa, né, mano? Também só se for pra casa Porque pra ali Falei que tava mais grossa pra cá A chuva Acho que tava branco, mano Porque eu tenho certeza, mano Que carro deve tá O dobro do valor já, mano Entendeu? Choveu Automaticamente Os carros dobram o valor Da corrida A moto aumenta assim, mano Mas ainda é mais Compensa mais do que pegar carro, né? Aí muitas vezes as pessoas Preferem a moto por causa disso Vamos lá, né? Manter a tensão aqui Tá cheio Vai molhar esse ovo de páscoa aqui A culpa não é minha, mano Quer mandar o ovo na chuva? Isso é luxo E eu já sei Que é um condomínio lá Que eu vi aqui Condomínio Mara que a pessoa Que vai receber lá Esteja atenta, né? 2.1km ainda, mano Tem embaçador na minha viseira já Tá vendo aí? Ainda nem pra ver meu rosto Mas quando fica parada assim Com sinal Tá abrindo o sinal agora A respiração abafa, né? Tô ansioso pra ver se vai vir um passageiro comigo Capaceio de que já tá molhado atrás, né? Só não tá molhado por dentro Ele tá fechadinho Vamos lá Tchau 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 Vamos lá rapaz Estamos chegando aqui já, né? Vês trocar aqui Condomínio, resort, parque É aqui na esquerda já, véi Esse aqui Vamos lá entregar, mano Olha a passageira ali, ó, o guerreiro Passageira, guerreira, vai na chuva mesmo Ai, meu Deus Será que é aqui, nesse? Eu acho que é isso aqui, pô Parque Paraíso, Resort É aqui, Parque Paraíso Aqui tá escrito Parque Paradiso, né? Oba, é uma entrega aqui pra Ana Clara Na outra portaria lá, ó Na outra, é? Ah, meu irmãozinho Vou ter que descer mesmo A menina sentada ali, não sei se é ela E mandou pegar, né, mano? Eu acho que foi ela mesmo que pediu Chega Chega Qual é, qual foi É, rapaz, deixa eu entrar logo aqui E deixar aqui, bem aqui na frente Senão eu vou perder meu tempo aqui, mano A volta aí Vamos lá E aí E aí E aí Obrigada. Obrigada. Pra vocês verem, né? O que que fui inventar de pegar esse flash, mano? Me pagou R$5,40. Tenso. E a chuva tá forte, mano. Ó, cadê a dinâmica? Dinâmica só lá embaixo. Engraçado isso, na moral mesmo. Como é que essa área todinha aqui não tem dinâmica, mano? Só de na UFPA. Ó. Na chuva. Essa 99 tá muito esperta, meus amigos. Tá muito esperta. Ela não quer pagar é a mais, né? Porque eu tenho certeza que tem gente chamando na chuva, mano. Tenho certeza. Ó lá, a dinâmica só lá pra cima. Cidade Nova. Marambaia. É, tá. Realidades aí pra vocês. Mas bora lá. Só falta mais... Só falta mais R$94,60. Tem que rir pra não chorar, mano. Uma situação dessa aqui, viu? Ai, ai. Bora lá, bora lá. Não desanima, não. Deixa eu ver como é que tá a câmera aqui. Já falei pra caramba, né? Tá na metade, mano. Tocar aqui eu volto com vocês, papai. Simbora. Olha aí, rapaz. Tá tocando, hein? Bora aceitar aqui. Soltou no cartãozinho, mano. Duzentos... Oitocentos metros pra buscar. É. Deu nem pra enxergar aqui. Ainda bem que eu tô gravando pra vocês aí que na própria gravação vou conseguir dar uma olhada, né? Porque eu não tô enxergando direito, não, mano. Essa viseira aqui. A chuva ainda é muito bacana. Eu saí dali e tocou, papai. Demorou o quê? Dois minutos. Bora lá, bora lá. Só corridinha, mano. Na 99 eu vou falar. Eu dou valorzinho assim, mano. Mas... Ainda acho que tá injusto. Tá entendendo? Tá na chuva. Tipo assim, o cara tá submetendo a chuva, né? A buraco, ó. Tem um buraco ali onde tá aquela água lá. Há tantas coisas, né? E não tem uma dinâmica. Sabe o que eu pensei aqui? Eu tava pensando agora, antes de começar a tocar. Eu acho que na 99, pelo menos na modalidade moto, eu acho que funciona ao contrário. Não sei. Talvez na chuva, assim como tava, é... Não tenha dinâmica. Talvez, né? Só uma suposição. Porque justamente... Dificilmente, assim, a pessoa chama uma moto na chuva. Tipo, ela sabe bem que tá chovendo daquele jeito, como tava. Chama uma moto, sabe? A não ser que o cara esteja realmente querendo muito ir embora, mano. E não tá nem aí, você vai se molhar. Sabe? Mas, normalmente, eu acho que a pessoa espera passar a chuva, ou pelo menos afinar, como tá agora. Deu uma afinada bacana já. Pra depois chamar. E eu acho que a dinâmica vem depois da chuva. Tá entendendo? Quando tá passando, tá chuviscando. Eu acho que é assim, entendeu? Que funciona. Porque aí muita gente vai querer chamar ao mesmo tempo. Né? Tipo, a chuva afinou, tá bacana, tá de boa pra andar. Bora pedir. Eu acredito que seja isso, né? Eu acho, mano. Bora ver o passageiro aqui. Eu ia mandar mensagem. Vou mandar estoca minha. Mas eu ia mandar outra mensagem. Do capacete, né? Tá um pouco molhado ali atrás. Ó aqui, ó. Tá um pouquinho alargado essa região aqui. É, mano. Eita, prego. Entra aqui, né? Eu não gosto muito do mapa da 99, porque é assim, ó. Como vocês estão vendo, de cima. Caraca, velho. E eu não gosto muito de mapa de cima, senão eu fico meio perdido. Prefiro que nem o mapa do Waze, que mostra de trás, assim. Certinho, entrando na rua e tal. Não distante, ó. Como fica na 99. Fica meio distante. Se o cara não souber a rua, pode acabar passando. Puxa vida. Vou entrar na Mandurukus, mano. É o que eu falei. Aqui é larga. Ó. Tinha um buraco meio escondido ali, viu? Tem muitos riscos, cara. De rodar na chuva. Tá entendendo? E às vezes o aplicativo não tá nem aí, não, mano. O cara tá precisando de dinheiro, mas o aplicativo... Não tá. Não quer saber, mano. Clínica soma bem aqui. Na direita, se eu não me engano. Depois da farmácia. Oxe. Tá vendo? Desse jeito aí o passageiro não se molha. Só andar com uma sombrinha e tá tudo certo, né? Ai, você vê de tudo aqui na pista, mano. Só quem roda na pista sabe. Meteu a sombrinha, velho. Ao vivo já era. Não se molha. Ai, papai. Bora lá buscar. Espero que a pessoa esteja vendo que tá chovendo, né? Não é possível que ela tá lá na clínica e não tá olhando. É aqui, ó. Vou dar que já cheguei aqui logo, mano. Sem conversa. Letícia? 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 Boa tarde. Boa tarde. Já não falou que eu ia embora, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Aqui é a laga mesmo. Lá está cheio já. Dei para cima. Pode estar aqui na farmácia. Dei para cima. 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 Isso aqui, né? É Onde é? Obrigado, viu? Boa tarde Eita, meus amigos É uma missão, viu? Tá uma missão rodar agora, mano Isso é louco Ainda mais com esse meu capacete aqui Que embaça a viseira todinha, mano Tem que andar bem devagarzinho Olha lá Pra ver nada Se eu abro, vai molhar todo por dentro Mesmo que nada, né? Vou vazar, mano Pensando em casa Vou trocar de capacete, né? Botar o que eu consigo enxergar 10 reais fechado, né? Se eu consigo ver bem aqui Tá louco, mano Vai chover muito Ainda, né? E vocês... Não sei se vocês conseguiram ver Que tá começando a encher aquela rua ali Amundurucus Pra quem conhece sabe, mano Que ali Quando ela larga, meu filho O papizinho ali não vira nem jet ski não, mano Vira... Vira uma boia, né? De brinquedo Eita, pô Quer rodar na chuva, mano? Tem que ter cuidado, mano Tem que ter muito cuidado Tem que zelar pela sua vida E do passageiro, né? Por isso que eu tava andando assim, ó A 30, a 40 Tem condição, mano Vou entrar aqui Pra entrar na minha faixa certo E é isso, rapaz Vou pra casa Vou aí editar logo esse vídeo pra vocês Pô, uma lombada aqui escondida Metei o pé, né? Daqui do centro Porque aqui é larga Não dá pra ficar aqui, não Não dá mesmo Dá pra rodar ali Pra pedreira, pra ali Na pedreira, na larga também Como eu falei Cidade nova, eu acho que não é larga, não Deve ser muito difícil pra ali Agora aqui pro centro, mano O cara que vier pra cá Tem que ter as manhas Porque aqui pra dentro O amar É daquilo que eu mostrei pra pior, né? Pra largar Teve uma vez que a água batia aqui Onde tá meu pé agora Aqui, ó Eu fiz só de primeira, mano A marcha, né? Só de primeira marcha E cabreiro Com medo mesmo Juro pra vocês Mas passei Deu tudo certo Mas O seguro não cobre essa questão aí Já falei sobre isso no vídeo Né? O seguro É diferente, mano Tipo assim Eu tô no lugar Eu tô estacionado ali na Mandurukus Supondo Começou a chover Não sei Alagou Supondo que encheu Encheu tanto Que deu perda total na moto, né? Deus me livre Isso é uma coisa O seguro cobre Agora é diferente De eu saber que As ruas podem alagar E mesmo assim Eu tô saindo Tipo Indo pro local Que alaga, entendeu? Ou seja Eu tô indo pro local Me colocando em risco De propósito, né? Tipo assim Sabendo que Vai alagar Que pode ser Que dê perda na moto Aí o seguro Ele Mano Complicado Essas questões aí O cara tem que tá muito esperto O cara só quer um pezinho Mano Pra não pagar Então na dúvida, né? Melhor esperar passar E volta mais tarde Tá nem tocando nada, ó